Olá, bem-vindos à aula. Meu nome é André, eu sou sócio do Bronsters Huberberg e hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre as estruturas tipicamente utilizadas pelas startups brasileiras para levantamento de recursos, rodadas de financiamento. Começando a falar do modelo econômico das startups, a gente identifica normalmente quatro ou cinco características específicas que determinam o tratamento, ou diferenciam, melhor dizendo, o modelo de desenvolvimento de uma startup de uma empresa jovem. As cinco características que eu acho que são as mais relevantes são as seguintes. Em primeiro lugar, essas startups são baseadas em ideias disruptivas e inovadoras. Elas têm como objetivo transformar essas ideias em negócios. O que eu quero dizer com isso? A preocupação inicial dos empreendedores, quando eles fundam uma startup, primeiro é com a ideia e como que aquela ideia pode agregar valor para os usuários ou, literalmente, romper com estruturas e ineficiências que caracterizam aquele mercado em que a startup pretende atuar. Por que isso é importante? Por que isso é um elemento diferenciador de uma startup e de uma empresa jovem? A preocupação central do empreendedor no momento inicial é muito menos a de monetização desse negócio e mais a verificação, de fato, da utilidade dessas ideias e da inovação que essas ideias podem trazer para aquele determinado mercado. Várias das ideias e empresas mais inovadoras que a gente tem, hoje, elas nasceram como propostas para resolver alguns problemas enfrentados por usuários e só depois se tornaram negócios viáveis do ponto de vista econômico. Vários deles, até hoje, não dão lucro, como todos vocês sabem. Então, o exemplo do Google, o exemplo do Waze, o exemplo do Spotify, do Uber, todos eles procuraram resolver um problema e oferecer uma utilidade, várias vezes de forma gratuita, né? A gente, no caso do Google, por exemplo, e menos preocupados, né? Os empreendedores por trás dessas startups, menos preocupados em efetivamente criar uma empresa, né? A preocupação é antes com as ideias. Do ponto de vista de disrupção, disrupção é a capacidade dessa nova tecnologia ou desse novo produto de romper com padrões anteriores, dito de uma forma bem genérica. Então, novos produtos, ou às vezes, novas formas de organização de produtos ou de produção em um determinado segmento podem ser considerados já disrupção. O caso mais clássico de disrupção de forma e não de conteúdo é, por exemplo, o mercado de entrega de comida. A entrega de comida, o delivery já existia antes, agora, o fato de que você hoje tem no mesmo aplicativo várias opções, você pode escolher a comida ou o produto que você quer de um determinado menu que envolve vários restaurantes e acessar tudo isso com o toque no celular, é isso que diferencia um app de entrega de comida do serviço de delivery analógico via telefone que a gente fazia antes, né? Esse é o primeiro ponto caracterizador dessas empresas. O segundo elemento diferenciador é a simplicidade da governança e a agilidade na tomada de decisões. A tomada de decisão, ela tem que ser rápida e eficiente, né? Do ponto de vista de alocação de recursos, porque a gente sabe, essas empresas, elas, no mais das vezes, se iniciam com poucos recursos disponíveis. E, ao mesmo tempo, tem uma outra noção que é importante relacionada a isso, que é a noção do desapego. Desapego, o que eu quero dizer é o desapego, de um lado, formalismo, então, com empresas com recursos escassos. Não faz sentido a empresa gastar recursos e valores altos com advogados, consultores, convocações de assembleia geral, etc. E tem também o desapego em relação às ideias originais. O que é isso? Esse, de fato, é a cabeça inovadora. Os empreendedores, nesse nível de organização, quando eles decidem empreender e criar uma startup, eles se esforçam para não ter apego àquelas ideias originais com as quais eles começaram o empreendimento. Então, isso está ligado aos próximos pontos que eu vou colocar como características essenciais, mas, basicamente, é você saber admitir um erro ou um problema, corrigir e, às vezes, e a gente vai falar de pivotamento, mas, no mais das vezes, mudar completamente aquele negócio. Nessa ideia de governança eficiente, tem até uma, se vocês procurarem mais informação sobre isso, tem até um termo que foi cunhado, que é o de Lean Startup, que é um termo, existe uma linha acadêmica de estudos sobre governança corporativa, mas, basicamente, é uma forma de gestão dessas empresas que visa evitar o desperdício de recurso com decisões e com reuniões, com perda de valor, quando a empresa tem só recursos escassos para poder investir naquele produto, no desenvolvimento de uma determinada tecnologia ou algo assim. O terceiro ponto de característica essencial dessas startups é o que a gente também costuma dizer e é um jargão, praticamente, do mercado, é o fail fast, fail better. MVPs e a ideia de pivotamento. Essas três, esses três conceitos, como é que eles se relacionam e o que, na verdade, eles são? O fail fast, fail better, na verdade, é uma expressão, é uma frase do livro do Samuel Becker, que diz, que valoriza o aprendizado a partir do erro. A ideia de fracasso rápido e a valorização positiva, na conotação positiva disso é, quanto mais a companhia conseguir colocar um produto na rua, testar aquele produto, ajustar o produto e testá-lo de novo e aprender com esses erros, tanto mais rápido vai ser o crescimento dessa companhia, o desenvolvimento da tecnologia e da própria companhia. O que isso quer dizer é que a agilidade, não só do ponto de vista de economia de recursos é uma coisa útil, mas também do ponto de vista de velocidade do desenvolvimento, né? Quanto mais rápido, mais eu erro, quanto mais eu erro, mais eu aprendo, né? Então, velocidade é também aprendizado. E isso tem a ver com o conceito de MVP, que é aquele, o Minimum Viable Product, né? O produto mínimo possível daquele desenvolvimento, né? Daquele fruto daquela startup, que é colocado no mercado, disponibilizado ainda numa fase preliminar, né? O beta, que a gente está acostumado a ver, justamente para que as hipóteses, né? E o que foi a tese por trás daquele produto, né? Do ponto de vista de utilidade do produto para o consumidor, seja testado e os ajustes possam ser feitos na maior velocidade possível. E o que isso tem a ver com o pivotamento? O pivotamento é justamente a capacidade dessa startup de se reinventar. E o pivotamento, ele pode acontecer no nível de produto, né? Então, a startup começou fazendo um determinado tipo de software e depois ela percebeu que, na verdade, a demanda que ela estava tentando atender, a demanda maior seria um outro tipo de software, isso é um pivotamento de produto, vamos falar assim, e ela pode ser um pivotamento do modelo de negócios mesmo, né? Da startup. Isso aconteceu um pouco, por exemplo, de modelo de negócios com os credenciadores, né? Credenciadores, que são as empresas que fazem as maquininhas de cartão. Antes eles ganhavam muito dinheiro com o aluguel dessas máquinas de cartão e eles passaram de um tempo para cá, por causa de competição e etc., eles passaram, perceberam que a maior fonte de renda deles, na verdade, está em taxas cobradas sobre o volume transacionado nessas máquinas e não propriamente no aluguel dessas máquinas de cartão. Então, esse é um exemplo de pivotamento do modelo de negócios, né? A empresa se reinventou e quem conseguiu fazer isso de forma mais rápida teve mais sucesso. A quarta característica relevante dessas empresas é o que a gente chama também de modelo de negócio escalável e ganhos de rede. Essas são características que nem todas as startups têm, mas várias delas têm e várias das que têm mais sucesso focam nos ganhos de rede e no ganho de escalabilidade. Escalabilidade é aquela característica, né? A possibilidade da empresa, de uma determinada infraestrutura, suportar um aumento de carga, o custo marginal ser muito pequeno e o ganho agregado ser muito grande. Do ponto de vista de ganho de rede tem a ver com aquelas startups e aqueles produtos que, de fato, melhoram quanto mais gente usa, né? Então, esse é o exemplo clássico, é o Google, é quanto mais gente procura uma determinada informação, melhora o algoritmo, captura a informação que ele tem que apresentar para aquelas pessoas. O Waze, né? Que é um outro exemplo clássico disso também. Então, quanto mais gente usando, maior o número, né? Maiora a quantidade de dados que o Waze recebe e, portanto, maior a acurácia, né? Da previsão de tempo, por exemplo, de trânsito. E isso é uma característica que envolve também fintechs, né? Às vezes, o modelo, por exemplo, de verificação e identificação, né? Análise, melhor dizendo, de crédito de vários usuários, se existe um determinado procedimento que você consegue capturar esses dados de uma forma mais eficiente, quanto mais pessoas usarem essa plataforma, em tese, né? Por grandes números, o ganho de rede dessa tecnologia, ele é gigante, né? Quanto mais informações a plataforma tiver, melhor vai ser a análise, né? O resultado da análise de crédito que aquela plataforma pode gerar. Então, essa seria uma quarta característica relevante dessas companhias. Por fim, a quinta característica que talvez seja a que eu mais ouço e a que mais me perguntam sobre a minha opinião a respeito de todos os clientes que a gente atende, que são startups, que são investidores. Qual é a diferença entre cash burn, né? E a busca pelo lucro imediato, né? Então, para tentar explicar um pouco isso, que é uma quinta e relevante característica dessas startups, acho que isso tem a ver com todos os outros pontos que a gente falou antes. Mas, em síntese, as companhias e os empreendedores, nos estágios iniciais principalmente, e às vezes até em estágios mais avançados, eles estão preocupados, essencialmente, em capturar esses ganhos de escala, desenvolver o produto e, de fato, inovar, né? Desromper o mercado em que eles atuam, entregar esse produto para o maior número de pessoas possível e não necessariamente com a rentabilização ou monetização desse negócio. Os gastos iniciais, eles são gastos, no mais, às vezes, bem substanciais, né? Eles são gastos de infraestrutura de tecnologia, por exemplo, né? Então, contratação de desenvolvedor, contratação de time, eles são gastos com publicidade, então várias dessas empresas que têm um ganho de rede muito grande, elas gastam muitos recursos com publicidade. E a sensação que se tem, e até falando um pouco de fintechs aí especificamente, até acho que a fintech mais famosa do Brasil, né? O Nubank, até hoje, né? Recebeu recentemente um investimento gigante e até hoje ele ainda não dá lucro, né? Mas a perspectiva, e é por isso que os investidores investem nesse tipo de companhia, é que quando eles se tornarem rentáveis ou potencialmente rentáveis, né? A virada de chave, né? O breakeven, que é como se fala, ele depende de ajustes no modelo que podem ser tomados, podem ser feitos, né? Realizados por essa empresa. Quando já há uma necessidade do mercado para aquele serviço, quando já há uma carteira de clientes tão grande que o serviço não vai ser prejudicado, ninguém vai deixar de usar o Uber, para usar o exemplo, se o Uber aumentar poucos reais ou poucos centavos a tarifa que ele cobra do usuário. Então, no fim, a preocupação principal, e os investidores sabem disso, no mais das vezes, né? Na maioria das vezes, a preocupação principal não é com monetização no momento inicial, a preocupação é justamente com a ideia. Considerando todos esses aspectos principais, né? Essas características que diferenciam as startups das empresas jovens, uma outra informação que eu acho que é importante a gente avaliar, e isso é com base em outras pesquisas, né? Inclusive no meio acadêmico que foram realizadas nos Estados Unidos e no Brasil, quais são os fatores que são normalmente correlacionados com o sucesso dessas startups no momento inicial, né? Os early stages dessas startups. Eu separei quatro que são na minha, né? De todos os papers que eu li e até na minha experiência mesmo, são quatro que eu enfrento ou encontro toda semana. O primeiro deles é a utilidade do produto, né? O Customer Value Proposition. Então, é óbvio que uma startup que tem uma ideia ou um produto que ninguém quer, ela não vai conseguir, né? De fato, se desenvolver. Então, produtos que sejam de fato não só inovadores, mas que sejam necessidades do público a que eles se destinam, estão correlacionados com startups que crescem mais e que se desenvolvem de uma forma mais acelerada. O segundo fator determinante, de fato, na linha da Lean Startup que a gente comentou, é a velocidade e eficiência na tomada de decisões estratégicas. Se o board é de um tamanho eficiente, grande o suficiente, mas não grande demais, a periodicidade das reuniões do board e o tipo de agenda que o board tem que decidir. Então, para evitar aquela, né? A maioria, e a gente vai ver isso mais para frente, mas a maioria dessas companhias, elas têm a gestão de fato concentrada no conselho de administração. Evita-se, assim, que você tenha que chamar os acionistas, né? Chamar todos os investidores, para tomar, às vezes, uma decisão que deveria ser tomada muito rápido. Esse é um segundo fator que está, né? Toda a literatura está associada ao desenvolvimento dessas startups em early stage. O terceiro fator que é relevante é a qualidade do time. Por exemplo, fundadores que já tiveram companhias que já faliram teoricamente e na prática, né? Pelo menos empiricamente. Esses fundadores também estão correlacionados a startups de maior sucesso. Fundadores que têm o MBA, por exemplo, em grandes números, eles também impactam positivamente as chances de sucesso dessa companhia. E o nível de qualificação, de forma geral, de todo time de administração, né? De todos os C-levels, além dos próprios fundadores. Então, qualidade do time é um fator que invariavelmente aparece em todos os estudos mais famosos sobre isso, da Harvard Business Review, da Stanford Business Review também. Em todos esses estudos aparece a qualidade do time como um dos elementos essenciais. E, por fim, essa capacidade, né? Que a gente chamou do fail fast, fail better. É a capacidade de inovar, criar um MVP, testar e falhar um número gigante de vezes. Quanto maior, melhor. Isso também está associado às empresas que performam melhor nesses estágios iniciais. Óbvio que, de novo, tem várias métricas para isso, mas o estudo realizado, ele mediu, né? Várias das empresas que atingiram o valuation de um bilhão, a grande maioria dessas empresas tiveram quatro ou mais produtos, como se fossem MVPs, né? De fato, disponibilizados ao mercado e testados. Então, esses quatro fatores, eles são fatores muito, como eu falei, associados ao desenvolvimento dessas startups nos early stage. O que que isso tem a ver, então, esses quatro fatores, tem a ver com o objeto da nossa aula? Desenvolver um bom produto ou um produto útil, frequentemente tem um alto custo associado, né? Então, seja um produto físico, seja uma tecnologia. Desenvolver alguma coisa boa do zero envolve uma quantidade de recurso alta. A qualidade do time também está diretamente relacionada à necessidade de dinheiro, né? Assim, necessidade de caixa. Você não consegue atrair pessoas boas para a sua startup se você não conseguir remunerá-las e mantê-las incentivadas. Seria muita sorte ter um time muito bom sem incentivar essas pessoas. E, por fim, essa capacidade de inovar, de produzir MVPs e testar em mercado é outro aspecto que demanda muito recurso, né? Seja do ponto de vista de publicidade, seja do ponto de vista de infraestrutura, né? Desenvolver tudo isso e poder testar quantas vezes for necessário custa muito dinheiro. Ou seja, essas empresas associadas, né? A associação desses fatores com o sucesso delas, associa também ou depende da capacidade dessas empresas de levantarem recursos. Uma vez que a gente já sabe que startups têm esses modelos e, para terem sucesso, essas startups precisam de recurso, é importante a gente falar um pouco sobre como esses recursos são captados, né? Em cada estágio de desenvolvimento da startup, como são feitas essas rodadas de investimento. De forma geral, na prática, a gente separa o desenvolvimento das startups meio que em três grandes fases, né? Tem uma fase inicial, tem N nomes, tá? Mas a gente chama de bootstrapping. Tem uma fase intermediária que é o Series Seed, às vezes o Series A, depende um pouco do tamanho da empresa e do mercado em que ela atua. E as séries, Series B, C e as séries em diante, que é uma terceira fase de growth dessas empresas, né? Então, o fim desse caminho, ele seria ou um IPO ou a venda para um determinado, uma empresa já tradicional daquele mercado. Mas o caminho de evolução, né? Do ponto de vista de rodadas de financiamento, ele passa basicamente por essas três fases. E é óbvio que o que eu vou comentar aqui são os tipos ideais, né? Dessas fases. Tem certa nuance e certa interpenetração entre cada uma delas. E a gente, enfim, já vi Series A que tem cara de Series B. E assim, eu também já vi rodadas bem iniciais, né? De mútuos conversíveis e safes, que tem também já direitos e proteções para os investidores, que seriam caracterizadas normalmente como de série A. O comentário geral aqui é só para levarem tudo isso em consideração, que esses são modelos gerais, mas não são. Cada caso tem as suas peculiaridades. Então, o que é essa fase do bootstrapping, né? Nessa fase, o esforço é praticamente individual do time de empreendedores, vamos falar assim. Nesse estágio, dificilmente acompanha, tem vários empregados. Normalmente, são só os fundadores que estão trabalhando naquela ideia. Eles conseguem, né? A forma de levantamento de recursos nesse estágio é com próprios recursos, né? O próprio recurso do fundador ou com amigos, né? Friends and family. O ticket do investimento, obviamente, é pequeno, né? Mesmo porque são amigos e a ideia ainda é muito incipiente, muito inicial. Às vezes, tem um investidor anjo, né? Que é uma outra figura que a gente ouve muito também falar. Mas, essencialmente, as características são essas, né? Então, são investimentos pequenos e pequenos, assim, até 500 mil reais no total, né? Eu digo no total da rodada, vamos falar assim, por meio do tipo de documento. A gente ainda vai falar isso mais para frente, mas em documentos mais simples, né? Documentos facilmente preparados e negociados. E, basicamente, a empresa, ela tende a, né? E a participação que normalmente se transfere para esses investidores também é pequena. Algo em torno de 5, 10%, enfim, isso também varia. Já vi de 15, já vi de 5, pode mudar bastante. Mas essa é a fase de bootstrapping. Basicamente, esse dinheiro investido nessa fase é usado para produzir os primeiros MVPs, para fazer algum esforço de distribuição e para testar, basicamente, se aquela ideia tem um potencial de ser viável. É um estágio bem inicial. Quando o produto, ele começa, né? Então, uma vez testado, a grosso modo, a empresa começa a perceber que existe alguma possibilidade de existir um mercado para ele, a empresa começa a se preparar, via de regra, para o Series Seed ou para o Series A, dependendo da velocidade em que isso aconteça. O Series Seed, ele é um pouco diferente, né? A empresa, se ela já tem, então, uma carteira de clientes e aquele produto já está rodando, ainda que de uma forma bem precária, mas ela quer aumentar a capacidade de desenvolver o produto, aperfeiçoar o produto e talvez aumentar um pouco o alcance daquele produto no mercado, ela se prepara para essa segunda fase, que é a fase Seed ou Series A, dependendo do estágio. O que caracteriza uma empresa nessa fase? A empresa já tem alguma equipe, né? É uma equipe ainda pequena, ela claramente não tem N funcionários, RH, jurídico. O jurídico, ele sempre é consultado quando há algum problema, mas dificilmente essas companhias têm jurídico interno nesse momento inicial, né? Porque na cabeça de Lean Startup, o jurídico é custo, né? Então, assim, exceto se o modelo de negócios for muito dependente de uma estrutura, de uma estruturação jurídica maior, a maioria das vezes, se tem um advogado envolvido, ele é fundador e não um jurídico propriamente dito. Essa segunda fase, ela já vê algum aumento no valuation. A empresa já, ela já tem alguma base de valuation de fato, porque ela já tem algum produto, já tem alguns clientes e ela tem, pelo menos, projeções de quanto ela pode vir a ganhar no futuro se esse produto continuar sendo desenvolvido e o número de clientes continuar crescendo. Então, ela tem alguma forma de mensuração do valor potencial, né? No estágio do bootstrapping, normalmente é ajuda mesmo, não é muito... não tem um valuation porque nem se sabe o que aquilo pode efetivamente valer. Nesse estágio Series Seed, principalmente, o investimento é um pouquinho maior, de 500 mil até 2 milhões de reais. No caso do Series A, varia de, sei lá, 1 milhão de dólares até 20 milhões de dólares, que são rodadas enormes de Series A, que a gente tem visto cada vez mais, mas não é o mais tradicional. E a gente vê, então, se na primeira fase o investidor típico é o family, friends, investidor anjo, nessa segunda fase o investidor típico é incubadoras e aceleradoras. A atuação das duas é um pouco diferente, né? A incubadora, ela tende a investir mais indiretamente, né? Então, ela fornece, por exemplo, a infraestrutura de trabalho, área de trabalho, rede de contatos, tudo isso e até um pouco de mentoria. E a aceleradora, ela faz, às vezes, um cheque um pouco maior, ela já investe, né? Ganha uma participação maior naquela companhia, mas ela também disponibiliza rede de contatos, mentoria, né? Que é uma coisa muito importante e tem a ver com o que a gente falou antes, né? Um dos fatores associados lá ao sucesso das startups é a qualidade do time, né? Então, essas aceleradoras, elas têm essa rede e elas compartilham com os seus acelerados. E é isso que eu diria, né? Esse ponto é quem, de fato, caracteriza esse estágio de Series C e de Series A. A terceira fase, que a gente chama de growth, né? Uma fase um pouco mais... A companhia já está num estágio um pouco mais desenvolvido e ela já verificou, ela conseguiu, na primeira fase, solidificar, perfeiçoar o produto, aumentar alguma coisa já do tamanho do mercado dela. E o investimento de Series B para frente, ele é chamado de growth justamente porque ele... O recurso captado, em tese, ou normalmente, ele é usado para aumentar a rede de distribuição desse produto. Então, é aí que, efetivamente, os ganhos de escala e ganho de rede começam a ser capturados. Os cheques feitos no Series B para frente são cheques muito maiores. Na nossa experiência, de 30, 40 milhões de dólares para frente, até 200, 300, e hoje em dia a gente tem visto rodadas muito grandes, né? De... Enfim, para N startups diferentes. As companhias, quando elas chegam nesse estágio, elas começam a se preparar de uma forma diferente, né? Em vez de contratar pessoas que fossem boas, montar um time, como foi na fase da Series C e de Series A, agora a organização passa a se reestruturar. Então, ela monta uma... Ela reorganiza societariamente o grupo, né? Normalmente. Isso tem a ver com os investimentos pelos Venture Capital Funds, que a gente vai abordar logo mais. Sofisticação financeira passa a ser uma coisa importante. Então, o CFO dessas companhias passa a ser mais um cargo de muita relevância e ela sai em busca de investidores que possam agregar não só recursos, como ou um expertise específico numa determinada área, né? Então, se ela procura um investidor estratégico, por exemplo, ou um investidor que, de fato, possa participar da gestão, ainda que ele não conheça aquele business especificamente, mas que possa participar da gestão e agregar expertise de forma a levar a companhia para um outro patamar. É um patamar esse que pode ser um IPO, pode ser uma saída para uma venda para um estratégico, enfim. E é aí que entram exatamente os Venture Capital Funds. A importância dos VC Funds, né? Ela entra exatamente aí, em o que eles conseguem agregar nesta parte. Então, ao longo dessas três fases, o que acontece do ponto de vista dos direitos dos investidores e de como a companhia vai se formatando também? Obviamente, ao longo desse tempo, os direitos dos investidores, eles tendem a crescer e se diferenciar. Então, se no começo o investidor estava mais preocupado em não perder o recurso dele, então ele tinha formas de vencer antecipado um multo conversível, receber de volta o dinheiro que ele investiu, a partir das fases subsequentes, né? Posteriores, ele começa a se preocupar mais, os investidores, outros, né? Porque normalmente não são os mesmos, começam a se preocupar mais com a gestão dessa companhia, com a governança dessa companhia e com a possibilidade de influenciar, de fato, a tomada de decisão estratégica, né? Então, eles passam a ter mais matérias de veto, por exemplo, e ao mesmo tempo passam a participar de uma forma mais ativa dos órgãos de administração, seja do conselho, seja da própria diretoria, né? Quando não há conselho. E isso tem a ver com os investimentos, os VCs começam a olhar para essas companhias. A gente falou até agora de todas as fases que a companhia pode passar, né? Todas as rodadas que ela normalmente faz. E a gente chegou na fase de final, de growth, quando, de fato, ela vai procurar investimentos de VC. O investimento de VC, ele também é condicionado a algumas coisas, né? Ele é feito num determinado formato societário, formato societário típico. Ele tem, normalmente, direitos patrimoniais e políticos, né? Direito de voto, veto e proteções patrimoniais também típicas. E ele é baseado, em 90% das vezes, em documentos de transação também típicos. O que isso quer dizer? A ideia do investimento de VC e na linha de tudo que a gente falou até agora é, se são Lean Startups, são Lean Deals também. O custo de transação para a gente fazer esses investimentos, ele tem que ser baixo, né? A eficiência sempre é o objetivo dessas companhias, porque o VC também não quer despejar mais dinheiro do que ele precisa para aquela companhia poder se desenvolver. Tudo isso quer dizer padronização, né? O VC, ele trabalha muito com padronização e as empresas, elas tendem, as startups, tendem a se formatar desta forma, né? Usando documentos, na maioria das vezes, padronizados ou caminhando para o padrão, justamente para facilitar e reduzir esses custos de transação. Então, nas mesmas três fases, né? Bootstrapping, Series Seed, Barra A e Series B para frente, a gente tem conjuntos de documento que são bem diferentes. No momento inicial, no Bootstrapping, o que a gente vê do ponto de vista de documentação é bem mais simples, são essencialmente mútuos conversíveis em participação societária ou SAFs. SAF, para quem não conhece, é o Simple Agreement for Future Equity, que é basicamente um mútuo conversível que nunca pode ser repagado, né? Ele não é um título de dívida, ele é como se fosse um AFAC, na verdade, não? Adiantamento para Futuramento de Capital. Basicamente, ele é um título que vai ser, ele dá o direito de subscrever ações numa rodada futura a um determinado valuation, que pode já ser o determinado atualmente, pode ser o valuation futuro, às vezes com desconto, às vezes não, mas ele é um documento de cinco páginas, né? A invenção disso foi o Y Combinator que inventou, enfim, hoje a indústria usa de forma bem frequente. Nessa estrutura de documentos, quais são as proteções normais dos investidores, né? O investidor, ele tem, no caso do mútuo, ele tem o vencimento antecipado desse mútuo como proteção patrimonial. Então, se a companhia descumprir algum dos covenants investidores com o investidor, ele pode chamar o mútuo, né? Ele pode cobrar o valor em aberto daquele mútuo. Esse mesmo documento, ele estabelece, como eu falei, a conversibilidade desse valor em aberto, o valor investido em ações ali na frente. Ele normalmente também tem uma cláusula que a gente chama de Most Favored Nation, que basicamente diz o seguinte, como a gente está negociando, né? A gente, investidores iniciais e startup no estágio de bootstrapping. Como a gente está negociando esse investimento num estágio em que a gente não tem certeza do que vai acontecer com essa companhia, caso no futuro você negocie com outro investidor numa próxima rodada um direito melhor do que o direito que eu tenho, eu tenho que poder ter direito a esse direito também. Então, o Most Favored Nation diz exatamente isso, se o futuro investidor ganhar um direito adicional, por exemplo, os investidores antigos também participarão dessa vantagem. Isso justamente para diminuir custo de auditoria, custo de identificação de problemas, basicamente é quase um cheque em branco, só que com a garantia de que caso esse cheque, caso esse direito seja melhor no futuro, eu, investidor inicial, que tomei mais risco da companhia, vou também ser beneficiado. Essa é a estrutura documental básica da rodada em bootstrapping. A rodada do Series Seed, ele é baseado em outro tipo de documento. Normalmente são acordos de subscrição, acordos de investimento e já acordos de acionistas, acordos de sócios, enfim. Aqui a proteção patrimonial, ela não é a mesma, não tem como você vencer antecipadamente uma dívida para cobrar caso a companhia descumpra algum determinado compromisso. Então o que acontece é, você tem alguns vetos, alguns direitos de aprovação que dependem do investidor, nesse estágio ainda são poucos e eventualmente você pode ter alguma participação na tomada de decisão, na composição dos órgãos de administração. Então tem um representante dos investidores no conselho, uma coisa ainda leve, mas neste sentido. O investimento nesse estágio, ele normalmente já é de equity, ele já é feito com subscrição de cotas ou de ações e a companhia pode ou não, já se ela for transformada, por exemplo, em SA ela já pode ter esse acordo de acionistas ou então um acordo de sócios para formalizar esse arranjo todo entre investidores e investido. Por fim, a última, o estágio B, C e em alguns casos o Series A também entra nessa categoria. Do ponto de vista documental, a gente tem uma operação bem diferente. Invariavelmente, quando a gente está procurando VCs, a estrutura que a maioria dos VCs procura de investir é uma estrutura offshore, já está localizada em uma outra jurisdição que pode ser desde Estados Unidos, até Cayman, até Canadá, até Reino Unido e outras estruturas ainda mais exóticas, né? Luxemburgo, Israel. Nesse estágio, uma vez que a estrutura seja mudada para esse desenho, ela é bem diferente. Principalmente, a gente tem cinco documentos, né? Então tem o SPA que determina a compra e venda dessa participação. A gente tem um outro documento que chama Investor's Right Agreement, que é o IRA, que determina, contém direitos de registro, direito de forçar um IPO ou uma oferta pública de ação. A gente tem o Voting Agreement, que é um documento separado que estabelece qual é a forma de eleição dos diretores, os membros do Conselho de Administração e algumas das matérias de veto que os investidores vão ter nessa governança. E a gente tem o Rofer, que é um nome gigante, que é First Refusal and Co-Sale Right Agreement, que é basicamente disciplina. Parte de tag-along, primeira oferta, primeira recusa. Drag-along também está nesses documentos, não está no Rofer, mas enfim, está no IRA. Esse conjunto de documentos, ele é obviamente mais complexo do que ter um acordo de subscrição e um acordo de acionistas. Por outro lado, ele é a estrutura, de novo, típica, né? Utilizada para esse momento. E aí, como considerações finais, só para sumarizar o que a gente comentou na aula. Primeiro, então, voltando lá do começo, né? Por conta do modelo econômico, as startups, elas têm uma grande necessidade de caixa, né? De investimento em estágios iniciais. Um elemento importante desses investimentos por VCs é a padronização dos documentos, né? Tudo que for mais familiar reduz o custo de transação, aumenta o cheque e a velocidade dessas transações. E velocidade, lembrando lá de trás, é aprendizado para essas startups. Então, quanto mais rápido a gente consegue fazer, testar e fracassar, mais rápido a gente se desenvolve, né? A startup tende a se desenvolver. Bom, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.